Música Olá, meu nome é Pedro Almeida, sou publisher há mais de 23 anos e essa proposta aqui é de apresentar o curso de escritores e aspirantes a escritores, um curso de preparação de carreira à distância, onde você pode acessar em qualquer espaço, de qualquer mídia em todo o Brasil. A proposta desse curso foi de trazer toda a experiência desses anos com autores já publicados, autores já com carreira consagrada ou outros ainda a serem publicados, sobre que tipo de orientação é importante para cada caso. Então, aqui você vai ter uma orientação sobre como chegar a uma editora, como chamar a atenção da uma editora, até o momento em que você tem que lidar com as questões burocráticas de carreira, com as habilidades essenciais para se situar nesse novo mercado de interação com o público leitor, e também sobre as questões ligadas a contrato, sobre destrato, sobre publicação por várias casas, participação de coletâneas, enfim, um plano completo de carreira para quem ama escrever. Legenda Adriana Zanotto